meu cadeiro da interrompemos a programação para um aviso especial esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra smzinho UUUUUUUUU! AMBULONSA, VING! Eu tô ficando maluco! Eu tô ficando maluco, gente! Ó, a gente tem que botar que tipo de planta aqui em cima. Tem um macaco aqui. Zaffo? Oi? Tem que botar que tipo de planta aqui? Eu tô ficando maluco, eu vou começar a ouvir bola... Achei lá, achei lá! Eu quero lava pra quê? Eu preciso de larvo. Traz larvo. Peguei, hein? Corre, corre, eu preciso tirar os bagulho. Alguém me dá mulinária, quem tem mulinária? Rapaz, eu não achei mais nenhuma, véi. Vito, tem mulinária, Vito? Tem mais não. Ah, tem cama? Tem, não. Preciso descansar, véi. Olha aqui minha perna, gente. Zafa. Olha o burger que isso aqui já virou. Como é que eu faço pra colocar a bananeira aqui nesse negócio? Isso aqui serve pra quê? Eu tô maluco. Acende o fogo, pelo amor de Deus, que eu tô maluco. Eu não tenho... Tem folha não, pai, choveu agora. Fica na barmeira, pelo amor de Deus. Mas não tem folha seca, choveu, fila da puta. Achei mulinária, achei mulinária. Até que eu tô cansado. Quem falou que eu tinha que botar isso aqui? Achei folha seca aqui, gente. Pega aí. Achei aqui também. Quem tá com a broca? Quem falou que essa merda funcionava, véi. Porra, isso aqui é pra sobreviver, véi. Dependendo de você, a gente tá fudido, véi. Pera aí. O que é isso aqui? Casco de tartaruga... O caba faz sopa com isso aí. Porra, eu pensei que eu tinha um galho. Tem um galho aí, burro? Eu tenho. Eu tô pegando folha de paimeira pra fazer cama, véi. Tô pegando folha... Olha, folha de paimeira tem um galho aqui. Vou levar o que deve pra ir. Timmy. Oi. É o seguinte. Eu já tô doido. Daqui a pouco o Zindi vai me pegar, ok? Tá. Não, não vai não. Não vai não. Vai lá não. Olha, como é... Aqui, ó. Tem a estrutura aqui que os caras fizeram como se fosse uma casinha. O cara fala o quê aqui? Que tem que botar um... Ah, tem que colocar um bambu aqui, viado. Galho longo de bambu aqui. Aqui, ó. Cadê o caderninho? Caderninho? Qual o... Tronco de bambu! Qual o botão do caderno, Fábio? Louco. C. Galho longo de bambu. Agora eu tô entendendo aqui a parada, porra. Louco, louco, louco. Agora eu comecei a destudar, entendeu? Como é que faz cama, porra? Vem bom, velho. Bota qualquer coisa no chão, velho. Pera aí, bora. Tô procurando bambu aqui, acha aí. Cama é... Cama de folhas, achei. É, folha de palmeira, 10. Foia, foia, foia. Aqui tinha foia seca. Eu vi foia seca aqui, oi. Cansou, meu boneco tá cansado. Eu tô sem energia. Tô precisando de um Gatorade aí, velho. Pega esses gorgumelo verde aí, que é Gatorade. Gente, eu tô doidinho na cabeça, tá? Vou comer a fruta ali, velho. É o jeito. Cadê a banana que eu peguei? Ah, tá aqui. Não vou nem falar não. Vem pra ir pra gente aí, pessoal. É. O que é que dá energia pro cara, hein? Cogumelo verde, cogumelo verde. Dormir da energia, porra. Me dá... Me dá... Nossa, quase que eu falei. Me dá um pedaço de pau pra mim. Tu quer a murlinária ainda? Eu preciso de murlinária. Tá aqui, tá no chão. E um pedaço de pau. Vitor, me dá um pedaço de pau, Vitor. Um pedaço de pau, Ibura. Rápido. Só tem bambu. Confusão da porra. Me dá uma peste, velho. Um pau aí, gente. Pelo amor de alguém. Pega culinária, homem. Caralho, a gente tá na peste de uma terra do bambu. Tomar no cu. A gente tá na China, pô. Daqui a pouco vai aparecer um panda aí nessa porra. Ó. É bambu também, caralho, velho. Só tem bambu nessa merda. Aqui achei um galho, caralho. Vitor, cadê o acendedor de fogueira que você tinha? Me dá ele aí. Toma aí, toma aí, vai. Vai rápido, rápido, rápido. Eu vou ficar maluco e os índios vão me pegar. Toma aí. Ó, eu peguei tronco de bambu. Mas como é que transforma em boneco? Cadê o acendedor? Boneco? É, eu não entendi não. Eu quero transformar em galho de bambu, pô, longo. Só derrubando a água, hein. Gente, eu não sei se é índio fantasma ou se tem índio aqui em volta. Mas eu tô maluquinho. Gente, eu preciso de um pau pra acender esse fogo. Pelo amor de Deus. Que tipo de pau, Zanfa? Pau, pau, pauzinho. Pau. Aqui, ó. Aqui, ó. Você precisa de folha seca, ó. Pega aqui, ó. Folha seca do chão. Olha o índio. Olha o índio. Olha o índio. Olha o índio. Tá maluco, porra. Não é o índio não, viado. Não é o índio não, viado. Ei, Zanfa. Pega perto do negócio aqui. Meu Deus do céu. Cadê? Cadê? A folha aqui. Esquece. Entende aqui, não. Sou eu. Bora. Tá, mas eu preciso do pau. Pau. Eu tô ouvindo vozes, porra. Eu também. Calma, calma, calma. Tá tudo tranquilo. O Zanfa tá com o braço cheio de ferida, velho. Pega a mulinera nesse rapaz aí. Eu tenho. Carai, banana estragada é foda. Cadê a folha seca? Cadê a folha seca? Eu tenho aqui. Eu tô ouvindo vozes, porra. Eu tô fazendo usar o acendedor de... O espinato. Cadê tu? Toda no ar da fogueira. Toma aí a folha seca. Joga no chão. Confusão da peixe. Eu vou pegar a bambula. Pegou? Não. Não tô achando. Tem alguém que quer me pegar aqui? Tem alguém que quer me pegar aqui? Tá em uso. Pronto. Eu lembro que eu não tô doido, não. Eu não tô doido. Eu não tô ferido. Vê se você tá doido. Caralho, eu tô com sangue, bicha. Tá com chamichuga. Zanfa. Fogueira. Acende, 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 pelo amor de Deus. Sererê, alá. Eu vou botar carne pra vocês. Caralho aí, meu irmão. Olha aí, ó. Carne pra vocês comer pra caralho aí, ó. Socorro, rapaz. Tô ficando maluco aqui, véi. E olha que eu não uso droga. Como é que eu... Põe pau nisso aí, gente. Fica todo mundo perto do fogo pra não ficar doido. Já tirei já o espinito. Cara... O pessoal tá gritando aí que é larva. É verme da carne, pô. Beleza. Pera aí. Pera aí. É verme da carne podre. É sério isso? É sério isso? Onde que eu vou tomar verme da carne podre, caceta? Acha carne podre primeiro. Pirei. Pirei, gente. Piro não, não. Piro não. Pirei, pirei, pirei. Agora eu pirei mesmo. Come a carne assada aí no chão. Pirei, meu irmão. Pirei. Passei. Passei do limite aqui. Come a carne assada. Vai comer. Não, 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 não. Agora eu já fui mesmo. Nossa, voltei. Vortei um pouco aqui. Eu vou procurar mais coisa pra gente comer. Cadê? É melhor pro Zan ver aquelas ampulareazinhas, tá ligado? O negócio pro Zan é parar de usar droga, meu irmão. Porque tá foda aqui. Isso aqui. Tô ficando doido, pô. Eu preciso cochilar. Vai dormir. Como é que eu durmo? Eu fiz uma cama ali, pô. Será que uma lavinha assada é bom? Você fez a cama aonde, meu irmão? Aqui no meu pé, meu irmão. Gente, tem mais murlinária. Caralho, tira a sanidade. Eu lhe dei três. Eu lhe dei três. Eu lhe dei três. O que tá ficando é maluco. Espera aí. Eu vou ver o que eu acho no meio do mato aqui. Enquanto eu durmo, eu vou agradecer a minha menina aqui. Eita porra! O dinheiro, corno! Oi! Por meio deste, informou a decisão do Proc. 69.696.969. Emeritir fez do S.R. Victor Senna. Da decisão de penhora de todos os subs. E da na testa plataforma de Vich. Ficando paralisados. Para pagamento de pensão alimentícia. Emeritir fez de João. Filho de Soraya Metedera. Porra! Soraya Metedera! Agora sou eu e você, meu gostoso! Isso! Eu nunca me envolvi com essa mulher, não! Vaucan, seja bem-vindo, meu gay! Obrigado pelo céu! Subi uma laranjada com chuva larápia! Eu nunca me envolvi com essa desgraça, não! Obrigado pelo acampamento da gente! Olha! Eu estou bem! Já parei de ficar... Não! Estou meio doido ainda! Mas eu estou cheio de energia! Oi, burro! Como é que eu faço mais cama? É... Vai no caderninho! Aí tem... Lá onde tem uma casinha! Encanto... Enfregou direito! Aruana estragada! Está vendo aqui? Cadê, cadê, cadê! Ah! Pera aí! Deixa eu pegar! Pera aí! Pera! Casinha! Ah! Casinha! Foi mal! Abrigo pequeno! Pera aí! Vou dar real arquivo! Carne de arada! A gente vai comer a torta direito agora! Oi! 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 Suco! Cara de palmeira! E aí! Pega isso aqui! Joga aqui! E aí! Alguém tem aqueles cogumelos de verme aí, velho? Tem! Coleta! Ó! Vermífiles! Gente! Olha! Eu vou jogar minhoca no meu machucado! Viu? Rapaz! O netato está tendo essa peste, velho! Vai no chute! Olha a minha perna! Está cheio de... Está dando larva de varejeira! É! O que acontece com o ponto de cair? O que é que eu confecciono na cama? Estou com seis folhas de palmeira aqui já! São dez! São dez! Maralho! 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 Que festa e rio é esse! O Ibama vai batendo a live de vocês aí! Que eu estou levando a aralha que é a porra! Estou bem, estou bem. Aqui, caralho! Não! Aqui é ampulária, velho! Não quero ampulária não! Eu quero aqueles cogumelos de verme, velho! Calma, calma que eu to prendendo... Gente, traz murlinária. Traz murlinária. Rapaz, o cara anda com um zé de um enterteste, véi. Nossa, eu to morrendo de murlinária. De murlinária? É. Mas a planta é pra curar, né? Pra matar não. O Murã não quer fazer não, véi. Aponta pro chão o plano. Não, o Vitor tá fazendo errado, véi. Nem aí, vai não. Você vai ter que pegar o projeto. Aí ele vai ficar aquele iconezinho branco. Você vai no caderno, pega o projeto lá e coloca lá. Ô Iburo, você é o explorador? Eu to explorando aqui, senão a gente morre. É, precisa de murlinária e alimentos. Calma, do lado da outra aqui. Mulinária, Zanf. É. Gente, deixa eu apagar. Como é que apaga a torta aqui? Zanf, eu tenho uma folha de murlinária. Faz o... Eu joguei três, tu gastou as três. Eu to todo cocô. Sei que ela tá dura, hein? É. Toma aqui, Zanf. Tá no chão, ó. Cadê? Deixa eu ver. Cara, eu filmo a cama, véi. Que viagem. Olha. Pera aí. Tem uma lava aqui, alguém quer? Eu quero aquelas que curam a bicheira lá no estômago. Onde será que eu boto a murlinária agora, aqui? É, né? Rapaz, eu comi carne de sapo, véi. Mas o sapo era podre, não? O sapo venenoso ainda. Vixe, a gente tá precisando botar o teto aqui no negócio, pô. Galho longo de bambu. Como é que eu pego galho longo de bambu? Já bati, já tenho isso aqui, ó. Bata no tronco aí, que ele vai virar água longo. Precisa de corda agora, Vitor. É corda pra completar ali. Ele não quer completar... Esses machados não valem nada, é um chante de quebra, vixe. Tem tempo, pô. Quanto mais você faz, mais ele fica durável, pô. E quanto mais você usa ele também pra espancar as coisas. Mas eu quero bicho. Tu quer bicho? Não. O galho, o bambu não se transforma em galho longo, não. Ô, porra, vem cá. Você tem que bater nele. Tá vendo aqui, vem cá. Tá vendo o bambu fino aqui? Ah, é o fininho. É o bambu fino, ó. Olha, é um bocado de galho de bambu fino. É o fininho, pô. Pensei que ele é mais grossinho. Calma. Calma. Vai melhorar. Vai. Vai. Tem fé, time. Eu confio. Ah, beleza. Confeccionar. É só o que eu posso fazer também. Coletar. Tá, e agora eu faço mal o que aqui? Só falta a cobertura dessa casa aqui. Recorda aí fazer os parfaits. Já coloquei mais casco no chão pra coletar água, velho. Fazer a cama também. Caralho. Eu vou ver se eu acho uma... Nossa, mas eu ainda tô muito ruim da cabeça, velho. Não posso sair por aí atrás de mulinária, não. Calma que eu tô aprendendo. Calma. Calma. Ô, Vavá. Tão brincando de largados e pelados, né? Quase isso, velho. Tem que achar aqueles caramujos caramugiadeiros. É, eu tô com uma peste de um verma aqui que tá foda, velho. Você pegou verma? Tronco, corda e folha de palmeira. Aqueles... Cogumele? Vem aqui que eu tenho, vem aqui que eu tenho. Cara, mas não tá aparecendo pra concluir esta merda, viado. O que que tá falando? Onde? Aí você tá falando, né? É. Tá faltando aqui... Deixa eu ver. Tá faltando esse... Daqui no meio, ó. Galho longo de bambu. Tá faltando um aqui no meio. Como é que eu não tô conseguindo ver isso aqui? Ah, tô vendo aqui. Cadê? Ah, isso aí mesmo, bora. Não, isso não. É esse? Não, tá apertando corda. Eu tô aqui, não tá aparecendo nada, não, pô. Pra completar. Manda aí, vermelhinho. Pra amarrar, Vitor. Aí, ó. Pronto. Agora é... Beleza, bora. Folha de palmeira agora, Vitor. Já vi. É, foi eu que guardei ali tudinho. Folha de palmeira. Cadê as folhas de palmeira que eu joguei aqui? Aqui, ó. Aqui no fundo aqui, ó. Tanto, ó. Vou colocar... Meu Deus... Filho da peste. Calma que eu vou fazer um machado. Calma. Vou colocar um caderninho. Vou pegar aqui aquela velha cama. Meu irmão, Vitor. Eu posso viver na... Na floresta já, pô. Palmeira é o Bonaneiro que é mais fácil aqui. Mas lá é palmeira. Fazer aqui mesmo a cama. É só galho, né, velho? É só galho, né? É... É... É foia? Não. O cara fazia o negócio. Foi a da braba. Aí eu vou... Vou sair aqui que eu tô... Se eu levantar os braços, Jesus me leva da ressaca que eu tô. Que? Beba água, meu irmão. Tô morto. Fique a festa pra beber, meu irmão. Sanguessugo! Ah não, mano. Eu tô precisando de um galho. Alguém tem galho aí? Galho não... Galho acho que eu... Eu botei tudo na fogueira. Caralho, velho. Cadê? Derruba as árvores. Espera, Vitor. Tem um galho aqui, Vitor. Não chama. Não tem o Gaia. Vitor, ó. Dois aqui, ó. Um aqui ou até aqui? Valeu, amigo. E a galera ainda falou que a gente brigou, né? Foda. Foda. Cara, só preciso de mais uma mulinarinha, velho. Só mais uma mulinarinha. Tô ficando... Eu tô ficando doido já, mano. Mulinária é ruim de achar, velho. Fica mais perto do fogo aqui. A cama eu já fiz aqui. Fez cama aí. Eu tô deixando... Achei... Calamujo. 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 Mano, não vai dar pra eu ficar mais no acampamento não. Vou ter que ir atrás de mulinária, velho. Calma. Calma, mano. A gente vai. Rapaz, eu não tô achando também não, mulinária não. Eu achei aquele óbvio. Problema, Jimmy. É que não dá nem tempo de procurar confusão contra o dinheiro e muita coisa não. Não, a gente vai saquear os índios. Fica tranquilo. Não, eu só tô esperando isso faz muito tempo, né? Ah, foi as armas boas aí? Que arma, rapaz. Eu acho que... Eu tô ficando é doido, tem um cara falando no meu ouvido aqui, velho. É, pois é. Meu irmão, vocês tem que comer carne, pô. Não tem nada, não tem comida, não tem mulinária. Tem que ter arara aí no coisa, meu irmão. Eu botei os cachorros lá. Caralho, você pegou carne de arara, velho. Eu falei pra você, meu irmão, que o Ibama tá de mal da gente aqui. Dá uma confusão da porra, um velho. Crime da pé. Falta... Olha. Isso aí, velho. Falta muito feliz não, porra. Falta mais palmeira, palmeira aqui. Quer carne de coisa ou quer morrer de fome? Desenrola, né? Ah, achei o tarado aqui já. Não, achei um sapo, meu irmão. Sapo ponta de flecha, meu Jesus amado. Fique longe dessa porra. Olha. Tá faltando dois pedaços de bambu aqui. Galho longo de bambu. Gente. Tem um outro, meu pai. Vou pegar, vou pegar. Vou pegar. Vou ter que seguir. Olha. Tá. Caramujo, caramugeiro. Terminar isso aqui agora. Caralho. Fazer o que, hein, no final? Viver, pô. É viver. É só isso. Olha, vou ter que atravessar pro lado da tribo indígena, tá? Vou me esconder dentro de casa. Atrás de mulher murlinária, velho. Vou fazer uma caminha aqui dentro dessa cabana, velho. Aí sabe trabalhar. Posso fazer uma caminha dentro da cabana? Pode. Pode. Você pode tudo. Um matadouro. Fazer um matadouro, né, Victor? Um matadouro. Vou comer aqui. O Fábio, hein? Oxe. Tomar no cu. De novo. Caralho, James. É no mesmo mapa do Acre. Só que esse aqui é meio... Sei lá, velho. A gente tá na flecha amazônica e foda-se, tá ligado? Também estamos no Brasil. O crocodilo tá do outro lado. Até agora os caras falaram que tinha índio, não vi o índio ainda pra gente brigar, saquear, matar e... É, vai vir a noite aí na hora que você tiver doidão. E que é isso? Não pareceu foda e maconha aquele que o vídeo passou. Tem também. Na hora que tiver a noite você vai vir. Fica quieto aí, ô. Tô na play aqui, meu irmão. Tô fazendo a minha caminha, é bem confortável. Como é que a mira fica travadinha? Oi? Pra a mira ficar travada? Segura o shift. O shift, né? Beleza. Como é que eu... Esse negócio que vocês fizeram aqui é pra quê, velho? Pro vento não bater? É. Isso aqui é murlinária, não é? Meu Deus, eu acho que isso aqui é murlinária, velho. Rapaz, o bicho ainda ataca esse negócio de murlinária. Pelo amor de Deus, Zé. Arruma essa peste logo. Meu Deus, meu macho, ela quebrou. Água, água, água. Entendi. Obrigado, obrigado. É, tô sem cara aqui, boa. Então vai ser na base, dá um pular aqui. Meu irmão, fodeu, velho. Que foi? Eu derrubei a... Morri, morri, gente. Morri. Não, não morreu não, pô. Calma. Eu fiz uma cama aqui, uma cama de boneco. Eu vou levar a carne de maia. Cara, eu vou testar um cogumelo aqui, ver se vai dar bom. Pega o shimeji, pô. Opa, deu cinco de carboidrato, dois de energia. Esse é gameplay. Fala aí. Como é que você tá, Cinearte? Você tá bem, meu gay? Oi. Zafa. Oi. Tá como aí a loucura? Tá louco que nem pedra. Eu vou começar... Come, come, come. Tem uma molinária aí, pronto, ó. Maia carne de arara, meu irmão. Tá crua ainda. Posso comer carne crua? Eu vou comer uma banana que eu tenho aqui. Não, come crua não, come crua não. Você fica doido. Por que caralho é? Besteira do caralho é carne. É, mas... Vitor, você tá inspecionando o seu corpo em busca de destruição? Não. E ele tá com... Tá cheio de sangsuga, ele. Vitor, você tá cheio de sangsuga morrendo, diz o povo. Tô... É doido aqui, time! Chegaram! Os inimigos! Você tá doido, Vitor. Você tá doido, Vitor. Você tá doido, Vitor. Você tá doido, Vitor. A sanidade tá lá em zero. Mas é índio mesmo que me deram uma pedrada? Sim, meu filho. Mas a alucinação também limpa. Ah, essa fogueira vai apagar, véi. Vai nada. Que que é isso? Já botei tanta madeira nela aqui, mas ela não tá querendo... Caralho, eu tô com o braço todo cortado. Cadê a mulinária, Sanfa? Tira aí. Eu tô levando um pouco de mulinária, pera. Mata o cara, meu irmão. Calma, Caio. É só imaginação. Vai, né? É na brinca. Rapaz, como é que eu tô cortado que eu não fiz nada? Eu buguei. Isso é um baiano no meio dos índios. Os cabas tão doidos aqui pra me pegar, viado. Meu irmão, coma a carne aqui, véi, que tá cozida aí. O índio, ele tá vestido de caveira, filho da peste. Cara, o índio tá voando, porra. Go, 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 go. Vai pra peste da fuga. Cadê o índio? Ele tá onde aqui? É, o índio tá cortado. Como é que eu me cortei quando fiz nada? Coma mais aí. Coma mais aí. Coma mais, vá. Você vai ficar doido? Pegando viagem, viagem. Doido eu já tô, hein, bura. Gente, eu achei o paraíso da cachoeira. O que é isso? Eu achei o paraíso das cachoeiras perdidas, véi. Olha aqui, vem pra cá. Depois eu é que tô doido. Cadê a peste da mulinária, Zanfa? Tô precisando de duas aí. Mas é porque tem bastante peixe aqui e... Bem, irmão, tem mulinária aí, Fábio? Que eu tô fudido. Hum, mulinária, véi. Eu tô levando mulinária. Eu tô levando... Não tem nada. Bota pra pescar aí, Zanfa. Cadê? Rapaz, o índio vai me pegar. Eu vou morrer, véi. Vamos morrer. Calma, Vito. Eu tô chegando com mulinária. Peguei fogo. Morreu? Ah, mano, fiquei doidaço. Fiquei doidaço, véi. Louco, louco, louco. Louco, louco, louco. É, velho. Olha... Como é que eu me cortei? Que eu não vi. Quando eu cortei, me morre da bosta. Todo mundo ficava doido. E ele caiu na fogueira, filha. Cala, filhaço. Como é que a gente deu? Morri demais. Ó o índio aqui. Cururu! Não, falta ninguém, não, Zanfa. Tem, 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 tem. Zanfa, você tá alucinando, filho da peste. Eu não tô. Não, Fábio. É que eu lanço aqui mesmo, véi. Lanço a tribão aqui, Fábio. Vem cá. Oxi. A lúmia dos caras se fez real aqui, véi. Gente, gente. Ó o tanto de... Ó o curcurua atrás de você aí, ó. Você tá doido, Zanfa. Tem ninguém aqui não, cara. Morri, morri, morri. Morri. Cadê, cadê Zanfa? Eita cara, agora eu fiquei doido por causa desse fim de apete. Pera aí, deixa eu botar mais fogueira aqui. Comecei a ouvir voz agora, é foda. Gente, bota o que na fogueira aí pela... Já tem uns cabarrinhos aqui no meu vidro. Eu tinha a murlinária, eu tinha tudo, véi. E eu não deu nem pra eu deitar na cama pra dormir porque... Seriously? Porque o que tu vai eu e o Zindio me atacou em massa. Rapaz, eu... Ai, caralho. Tem a murlinária aqui. Gente, vamos ter que morrer todo mundo. Oxi, por quê? Eu mesmo não, oxi. Rapaz, Ibura. Tua pera tá fudida, tá uma pereba da peste, véi. Ó aí, mano. Morre todo mundo, gente. Então, foi porque eu pisei no cu pisei dali. Isso sai. Sai? Ainda bem, né? Mas isso deixa meio doido se você não... Deixa. Por que o vidro tá batendo no Ibura? Não entendi não. Porra. Vou fazer que nem o Bolsonaro, toca fogo na floresta. Vocês tão bem? Tô. Só tô ouvindo vozes aqui, mas tá tranquilo. Ah tá, tranquilo. Mano, eu tinha murlinárias e comidas, véi. Tô precisando cochilar aqui. Vou dar um cochilo e falar com as meninas. Depois de ter morrido, né? Olha. Peraí. Agora sou eu e você, meu gostoso! Isso! Salve. Salve. Tietona. Obrigado pelo seu terceiro mês de sub. Bem, mas a gente tem que dormir. Ô, MW, no conforto. Obrigado, Tietona, pelo seu terceiro mês de sub. Agora sou eu e você, meu gostoso! Isso! Salve, amiga. E aí? E aí? E aí? Eu não entendo o que que tá acontecendo, viu, Breno? Obrigado pelo seu sexto mês de sub. Agora sou eu e você, meu gostoso! Nem eu entendo o que tá rolando, véi! Isso! Também, gente. Também. Ô, Mawzinho! Agora sou eu e você, meu gostoso! Obrigado pelo seu 19º mês de sub, Mawzinho. Obrigado, meu gay. Cara, eu tô entendendo um pouco. Agora sou eu e você, meu gostoso! Eu tenho que fazer fogueira. Isso! E remédio. Meu menino Alfredo Paulo, seja bem-vindo. Obrigado pelo seu sub. Mais um laranja nesse recinto lindo e maravilhoso. Não só o Alfredo, mas... Agora sou eu e você, meu gostoso! Talis! Isso! Talis Guivevo. Obrigado também pelo seu sub. Chuva larápia com laranjada, por favor, Momo. Sejam bem-vindos, viado! Daqui a pouco eu passo o restante. Obrigado, cuernos! Cuernos! Uma manganarita nunca ali, não! Nunca cheguei ali, não! Cadela Fiorenta, como é que você dá calma? Eita, eu tô morrendo, Timia! Vitor, morre não, Vitor! Morre não, Vitor! Morre não, Vitor! Pelo amor de Deus! Ô, Sanfão! Eu juro pra você! Eu achei o paraíso das cachoeiras, véi! Pois é! Eu quero uma carne aí porque eu tô beirando a morte aqui! Vamo lá, vamo lá! Vamo comer uma carninha ainda também, véi! Vamo lá, Tim! Vamo lá, vamo lá! Vamo lá no paraíso das cachoeiras, véi! Deixa tudo aqui mesmo? Vou procurar... É aqui perto! É aqui pertinho, pertinho, pertinho! Vou procurar uma bananeira que eu tô fodido! Vou procurar uma bananeira! Vou procurar uma bananeira aqui! Vou procurar uma bananeira! Cara lá em vamo! Cê é doido, pô! O boneco tá morrendo de fome! Bananeira, viado! Ai, peguei o... Acabou a bananeira aqui! Tem alguma carne pronta aí, nem que seja uma fruta! Tem, tem! Tem ali o escargote vai ficar pronto! Escargolha? Tem escargolha? Caralho! Escargolha! Mas os escargolha é bom pra quem tá maluco! E não pra nós que tá... Deixa pro Fab e pro Ibura os escargolhas! Mas quem tá com fome! Você come carne! Pega carne, viado! A carne da Aruana aí, sei lá! Acho que não vai dar tempo não! Caramba, véi! Tá ficando beijo, já tô ficando bonzinho, meu irmão! O Apulinaria é bom mesmo! É, pro Gameplay ela! Tô quase morrendo! Toma água! Vito, tira essa... Tem um monte de tigela de coca aí, viado! É só tomar água! Ali, ó! Pega nas tartarugas que é mió, Vito! Aqui, ó! Só ia apertar aí aqui nas tartarugas! Cogumelo estragado! Eita, caralho! Cogumelo estragado! É só uma vez, Vito! É só apertar e sair fora! Tô fulido aqui, velho! Tô melhorzinho, tô melhorzinho! Olha! Fábio, vem comigo se você estiver bem na cabeça! Tô! Tô bem! Bora! Vito, olha! Nós vamos fazer um negócio aí! Você fica aí perto do fogo se curando! Peraí, Zé! Demorou dar pra essa carne ficar pronta? Poxa! Já tá pronto já! Bora! Vocês vão pra onde? A gente vai achar o bairro! Sem lugar saudável! Melhore! Eu vou ser... Qualquer coisa vocês me carregam! Vai ficar tudo maluco! Come cá! Pintei o cu junto! Olha! Eu lembro que tinha uma mãe lá! Fudei! O cara disse que... Num ambiente que quer ir! Olha! Eu poderia ter acendido essa tocha, né, velho? Como chovendo? Mas não tem o negócio ali, não? Olha! Não tem a rua de moia, não? Isso é besteira, pô! Olha o paraíso das cachoeiras aqui, gente! Olha! Tá vendo aqui? Só peixes e mais peixes! Mas olha lá! Tem uma entrance ali, ó! Tá vendo? Olha lá! Olha lá! Como é que não é? Vamos morar aqui, ó! Olha que caralho! Dá pra fazer quatro caminhos aqui, todo mundo gosta de conchinha, né? É, ué! Entendi! Entendeu? Paraíso das cachoeiras! Olha aí pra cima aí! Que bonita! Né? Parece que eu tô na Amazô, hein? Vai tomar no cu, Flávio! Vai tomar no cu, Flávio! O Vitor tá nadando, ele pensa que ele tá... Meu, ele vai pegar tanta chupi-chuga! Ó, aqui ó! Vou pegar um peixe aqui! Vitor, me espalha os peixes, Vitor! Ó os peixes aí, ui! Caralho, os peixes tá ligeiros aqui, vizinho! Tá ligeiro, é! Tô com o naré isso aqui! Caralho, velho! Nem para não! Fica quieto aí vocês, porra! Eu caí da pedra aqui! Pera aí, ui! Zanfa! Oi! Eu quero uma lança, véi! Já tô pronto pra encarar as guerras indígenas, vô! Tô de lança, tô de arco! Peguei aquilo ali! Caralho! Vem aqui, véi! Ninguém me impede a porra! É, alguém roubou meu peixe! É esse mesmo? Vitor roubou o peixe! Ah, beleza! Tranquilo! Vou botar a passar, agora eu tô com fome! Mas tem que tratar o peixe! Tem que tratar, é? Claro! Caralho! Pede até isso! Quer pegar a vermelha? É, mas tem vermelha, meu irmão! Depois de assar, pode dar peste!